Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Café com Notícias nessa segunda-feira, primeiro de junho, mês de junho chegando. Faz muito frio no sul do Brasil, mas a gente tem convidadas de três estados diferentes. Eu estou muito contente nessa manhã de receber para o nosso Café com Notícias, três queridas amigas que têm atuações diferentes, em espaços diferentes da vida, mas que lutam por um Brasil justo, por um Brasil livre. Eu quero cumprimentar da Boas-Vindas, vou fazer o sentido horário, como eu sempre faço. A minha querida amiga Lola, toda vez que eu vou falar o Aranovitch, eu falo errado. Eu já me enriquei. É fácil, Aranovitch, está cheio de vogal. Mas eu boto é a vogal errada, eu boto é a vogal errada. E agora eu já mentalizei que eu falo errado, é aquela coisa da mentalidade, quando a pessoa mentaliza o negócio, sempre reproduz o erro. Eu tenho que me reprogramar cognitivamente. A Lola é uma querida amiga, a Lola é uma blogueira. Toda a minha rede gosta muito da Lola. A Lola tem um blog importante das mulheres, um blog importante feminista. É professora da Universidade Estadual do Ceará. E eu ouso dizer... Federal. Federal. Eu ouso dizer, eu erro essas duas coisas sempre, Lola. Se tu for ver um programa que eu gravei contigo, tu vai ver que o início é o mesmo erro a vida inteira. Eu peço desculpas e sigo aí adiante. Não, tudo bem, tudo bem. A Lola, de todas as... Acho que todas nós a conhecemos pelo trabalho, pela dedicação, pela militância feminista. Mas a Lola, dentro dessa loucura que virou o nosso país, talvez tenha sido a primeira pessoa a sofrer ataques sistemáticos e fazer a denúncia sistemática daquilo que acontece nos chans, na deep web. Essa semana, muita gente ficou impressionada com as ameaças que os ministros do Supremo estavam sofrendo, Lola. E eu fiz questão de colocar no ar mais uma vez um episódio que a gente fez no Instituto, se fosse você, contigo, para que essas pessoas percebam que essa é a rotina dos brasileiros que decidem enfrentar e que ganham, digamos assim, centralidade na ofensiva do bolsonarismo. Bem-vinda, a gente está muito feliz que tu aceitou conversar conosco. Obrigada. E é um prazer conhecer a Mônica, a Lidze também, né? Estar com você de novo. É um prazer estar aqui. Lidze da Mata. Lidze foi minha colega deputada federal. A Lidze é deputada do PSB, do Estado da Bahia. Todos os brasileiros e brasileiras, né, Lola, são apaixonados pela Bahia. Tu sabe que tu gosta do Ceará, tu vive no Ceará, mas o povo brasileiro é um, né, digamos assim, olha para a Bahia e pensa assim, meu Deus, como é que é que eles falavam? I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Né, Lidze? O Brasil ama a Bahia e a Lidze representa essa Bahia acolhedora, essa Bahia solidária. A Lidze hoje é relatora da CPMI e das fake news. Foi prefeita de Salvador, né, Lidze? Nem sei quanto tempo faz, Lidze, que foi prefeita de Salvador. 25 anos. 25 anos atrás. Uma das primeiras prefeitas de capital mulheres, né? Com certeza. Até hoje, Porto Alegre não teve uma eleição. Maria Luíza, né? A Lidze está sem som. Depois eu aqui. Isso. Lidze, muito bem-vinda. A gente te adora, né? Estamos com uma grande expectativa com o teu dificílimo trabalho na relatoria da CPMI, mas ao mesmo tempo que a gente sabe da complexidade desse trabalho, a gente confia muito em ti, na tua tranquilidade para enfrentar um ambiente tão hostil, tão cheio de adversidades e complexidades. Porque esse assunto é muito complexo. Se fosse fácil, o mundo inteiro não estava se deparando com ele, né? Sim, sim. Bom dia, bom dia, Manu. É um prazer enorme estar. Primeiro com você, que ela disse que eu fui colega dela. Pode dar uma impressão errônea. Na verdade, eu tenho a idade de ser mãe dela. Ela é um pouquinho mais velha do que meu filho. E Lola, que eu também já conheço muito de ouvir falar, de referências na luta feminista. E, Mônica, que bom que eu possa conhecer você também nessa juventude aí de Manu, impulsionando a nossa luta. Certeza de que essa luta permanece atual. E é um prazer enorme estar aqui com você. Ainda mais nesse primeiro dia do mês de junho, Manu, que você fala do frio aí. Eu posso dizer que aqui também está frio para os moldes da Bahia. Vento frio. Ali, foi um outono extremamente chuvoso e frio para as nossas referências. Lidy, sabe que aqui está seca, né? Nossa maior preocupação aqui no Sul foi a seca desse verão para os nossos produtores, né? Assim, a gente vê o nível do rio aqui em Porto Alegre, do lago, a gente chama de rio, né? Gaúcho é assim. É um lago, mas a gente chama de rio. Mas, assim, a gente olha para ele e ele está baixo, né? O que tem nos preocupado muito. A Mônica, eu vou falar para vocês porque a Mônica está rindo tanto. A Mônica está rindo tanto. Quando eu era criança, minha mãe dizia bêbada de sono. Porque quando eu falei para a Mônica, Benício, que a gente ia se encontrar nesse horário, ela falou, vou botar até o despertador uma semana antes, de nervosa. Com o horário. A Mônica, bom, a gente se conheceu na luta política. A Mônica ficou conhecida nacionalmente num momento de muita dor, né? De muita violência, quando tiraram a companheira dela da convivência diária dela. A Mônica é viúva da Marielle Franco. Mas a Mônica, assim como a família da Marielle, conseguiu colocar no centro da sua vida, né? Ou a pedra botou no centro da sua vida a militância política combinada, né? De denúncia à morte da Marielle, de busca de esclarecimento de quem mandou matar Marielle Franco, mas também compreendendo isso como parte de um processo político que o Brasil vive, né? Um processo de violência política, de tomada do poder dos governos, no plural, no caso do Rio de Janeiro, pelas milícias, né, Mônica? Então, a gente ri muito junto. A Mônica é alguém muito alegre, tá sempre... Sempre tá tentando... Eu brinco que é boa carioca, né, Lidice? A gente já chegou aqui falando pra Lolo Lola, a câmera pode estar nublada. Limpa que é sujeira! É a Mônica que é aquela aula da boa carioca, né? Mas tem essa militância marcada por muita dor, que eu acho que também faz com que as mulheres, todas nós, nos sintamos próximas a ti, né? A dor, a Vilma Piedade diz, né? A dor é esse componente também que vai unindo, vai amalgamando as mulheres. Então, seja bem-vinda, Mônica. É uma alegria ter vocês três aqui comigo. Gente, bom dia! Manu, esse é prova de amor, hein? Agenda nove horas da manhã é prova de amor. Eu tenho insônia crônica, gente. Não é razoável isso. Mas é uma alegria e uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês, três mulheres aí que eu tenho como profunda referência no meu campo de formação política enquanto mulher feminista. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos trocar essa ideia. Agora, Manu, sacanagem. Eu falei do negócio da câmera. É porque isso acontece muito. A gente pega na câmera e o dedo vai sujando a câmera. Aí eu fiz o resumo. A Manu estava toda polida. Então, faça um guardanapinho na câmera. Que faça guardanapinho. Pega a blusa, esfrega aí na câmera que você sujeira. Foi só para resumir a ópera. Tudo bem, tudo bem. O resumo da ópera é o bom do carioca, né, Lola? O carioca já vem já comenta, né, gente? Chega aqui e tal, o carioca já... Eu sempre lembro de uma amiga que ali se conhece, que é a Ana Rocha, que dizia assim, sabe qual é a diferença do baiano? Ela é baiana, mora no Rio. Do baiano para o carioca, o baiano vai para a praia para comer, né? O carioca fica sem comer para ir para a praia. Mas, enfim, eu quero dar as duas vindas para vocês. Esse final de semana, né, a gente começa a semana rindo e eu brinco que esse encontro aqui é um pouco para manter a nossa saúde mental, encontrar pessoas que lutam, né? E, portanto, a gente fica, olha e pensa assim, a gente tem as nossas referências, a gente segue na luta. Esse final de semana foi marcado por muitos acontecimentos, né? O Brasil se aproxima dos 30 mil óbitos por coronavírus. A gente precisa insistir e falar sobre isso. que são famílias que perderam as suas pessoas, queridas, seus filhos, filhos que perderam pais, netos que perderam avós, muita dor, né? Essa dor, ela é invisibilizada pela crise política que ameaça a democracia permanentemente provocada pelo presidente da república, né? Então, eu vou jogar algumas imagens que eu vi aqui para a gente visualizar para vocês comentarem. De um lado, a gente tem Lidice Bolsonaro montado a cavalo, né? Andando pela esplanada dos ministérios, como se nada fosse, como se nada houvesse, como se estivesse tudo tranquilo, mas não é uma cavalgada normal. É uma cavalgada ao lado de cartazes defendendo a ditadura militar, né? Defendendo o fascismo. Então, assim, a gente tem essas imagens. A gente tem aquelas imagens que nenhuma interpretação é boa, que são das tortas em Brasília. Então, alguns diziam, bom, é uma referência à Ku Klux Klan, outros diziam, é uma referência ao nazismo. Bom, as duas referências são igualmente assustadoras, né? Não sei de onde eles buscaram a referência. As duas são igualmente horripilantes, assim, do ponto de vista da perspectiva. Ao mesmo tempo, a gente viu muita reação popular, né? Eu conversava com a Lula antes de entrar no ar. Porto Alegre teve um protesto grande. São Paulo teve um protesto gigantesco. Rio também teve uma manifestação num misto aqui no Brasil de denúncia dessa escalada autoritária, né? A gente teve o nosso documento do Juntas que saiu com a hashtag Juntas e eu fiquei botando hashtag Juntas, hashtag Juntas, né? Porque não são os áreas mulheres ali também, naquele documento que defende a democracia, assinado de Fernando Henrique Haddad, passando por vários artistas, uma espécie de frente ampla real ali, né? Se movendo para defender o Brasil. Mas a gente teve essas manifestações de rua. Sempre muito difícil o debate sobre isso em tempos de pandemia, né? Quer dizer, é certo estar ali, não é certo estar ali. Como enfrentar isso? No Rio de Janeiro, também muito fortemente associado ao tema da morte dos jovens negros, né, Mônica? Esse é um tema muito presente no Brasil. A Lidzi congelou. Você está ouvindo, Lidzi? A Lidzi está congelada para mim. Luísa? Bom, eu vou falando e vai resolvendo. Resolve a Lidzi, Luísa, que ela está assim, pelo menos ela está numa pose boa. Porque às vezes aqui a gente para assim. Ela está congelada para mim também. Então, tenta me ajudar a resolver, Luísa. E tudo isso, né, tudo isso, digamos, amanhece com a gente, né? O dilema de ir ou não ir para as manifestações, os protestos nos Estados Unidos, né, que motivam também, digamos assim, a reflexão no nosso país, muito fortemente, né? A farsa da igualdade racial norte-americana também desmascara a farsa da realidade, digamos assim, da harmonia, né, da igualdade racial no nosso país. Eu queria ouvir vocês sobre esses fatos, assim, e sobre as impressões de vocês. Algumas pessoas me diziam, bom, vai para a rua. Quando vai para a rua, é o pretexto que o Bolsonaro quer para fechar. O Bolsonaro quer pretexto? Né? Ele precisa do pretexto? Quer dizer, ele não é o próprio viés autoritário em si? Mônica, está com o colar que eu te dei, eu acho. Tô. Então, quem começa? Mônica, eu começo. Quem quiser. Esse time é uma responsabilidade aqui. Lola, por favor. Pronto. Estranquei o meu microfone. Então, eu tô feliz hoje, porque eu acordei, eu também não sou de acordar tão cedo, né, com o meio a sério, mas eu acordei com a notícia ótima sobre a Casa Branca, né, dos manifestantes terem, mais ou menos, invadido a Casa Branca e precisarem apagar as luzes da Casa Branca e jogar o Trump num bunker, né? Então, eu acho que isso aí é uma revolução, é um fato histórico, né? E eu não tô nem aí, sinceramente, eu quero mais que a Casa Branca mesmo, tá? E foi pelos protestos, né, pelo assassinato do George Floyd, mas também foi que o Anonymous divulgou um documento, né, que já existe, que muita gente conhece, desde 2016, do envolvimento do Trump com pedofilia, né, com o Jeffrey Epstein, com o estúpido de uma menina de 13 anos e tal. Então, é uma coisa que tá, que eu espero, né, que tire o Trump da White House. E isso tá acontecendo em todo lugar, né, quer dizer, a gente tá vendo uma evolução, uma evolução mundial, eu acho, né, os protestos estão correndo o mundo, e aí eu acho que também é muito emblemático que agora, nos últimos quatro dias, o nosso Trump, né, o Bolsonaro, decidiu acenar para um dos eleitorados mais fiéis dele, que são os neonazistas, que são os fascistas, né? Então, aquele negócio do leite, né, na live dele, que, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar, né, eu não conhecia essa simbologia, né, essa ligação entre nazismo e tomar leite, mas parece que é uma coisa antiga, que existe faz muito tempo, e aí começaram a falar para mim de um monte de filmes que tratam desse assunto, né, por exemplo, Bastardos Inglórios, a gente vê o Hans Landa tomando leite, né, o Mad Max, né, o Immortan Joe tomando leite, Laranja Mecânica, né, eu até brinquei no Twitter, né, e coloquei a foto dos três caras, né, o Bolsonaro e mais dois, tomando leite com os três drugs, né, de Laranja Mecânica tomando leite também. Então, aí, se qualquer pessoa tivesse dúvida, né, da simbologia disso, aí veio a Lá do Santos no dia seguinte e tomou leite também, e ainda falou, entendedores entenderão, né, para mim não falta mais nada, né, e aí esse negócio das tochas, né, marchando, lembrando muito um monte de coisas, mas mais recentemente Charlottesville, né, de 2017, nos Estados Unidos, então foi a mesma coisa, né, eu acho, assim, o fim da picada é uma pessoa como a Sarah Winter, que tem uma cruz de ferro tatuada no peito, que usa o nome Sarah Winter, que é de uma espiã inglesa nazista, né, que nunca se arrependeu e nunca pediu desculpas pelo passado nazista que ela tem, né, de frequentar bandas nazistas, de namorar um monte de nazistas, de entrevistar nazistas, nunca, eu acho divertido até, porque nos testemunhos que ela dá, né, para as igrejas, que ela cobra, ela ganha bastante dinheiro com palestras, ela sempre se arrepende de ter sido feminista, de ter sido prostituta, de ter atuado em atos, sei lá, né, que castrava o Bolsonaro, essas coisas assim, mas ela nunca se arrepende de ter sido nazista, quer dizer, aí a gente fica pensando, será que já passou? Quer dizer, será que ela não se arrepende porque ela continua? E tudo indica que sim, né, porque senão a pessoa não estaria agindo dessa forma, e eu acho que é uma provocação também, né, o Bolsonaro está vendo até que ponto ele pode ir, né, para, e eles estão querendo dar um golpe, isso acho que está bem claro para todo mundo, né, e eles estão querendo, esse aceno, né, às bases mais fascistas do Bolsonaro é justamente para mobilizar, é para, e aí vem todo aquele negócio de antifa, né, de o Trump está querendo criminalizar, está querendo considerar os antifas, né, terroristas nos Estados Unidos, é uma coisa absurda, e aqui chegou... O Bolsonaro já apertou o Ctrl-C, Ctrl-V, né, que eu brinco que ele é o Ctrl-C, Ctrl-V, né, ele apertou o Ctrl-C, Ctrl-V e também quer criminalizar, né? Pois é, né, então já já vão tentar criminalizar, e aí você vê a histeria dos, né, dos fascistas contra os antifas, quer dizer, se você não é fascista, por que você vai ficar com raiva dos antifas, né, os antifas são antifascistas, então eles estão vestindo a camiseta, né, quer dizer, os fascistas estão assumindo, é, a gente é fascista e a gente vai brigar, e já está um monte de coisa de querer brigar na rua, sabe, aquele deputado nojento, né, que foi eleito quebrando a placa da Marielle, falando que queria encontrar antifas na rua, que vai matar um, né, que quer descarregar, ele falou isso num vídeo dele ontem, eu vi, que queria descarregar a arma dele no manifestante, que daqui a pouco, porque tem polícia, ele falou, armada nesses protestos também, e aí, cedo ou tarde, um policial também vai matar um desses manifestantes, eles não falam, eles se consideram pró-democracia, né, o que é ridículo, pró-democracia somos nós, o povo somos nós, né, a gente que está lutando para manter a pouca democracia que a gente ainda tem, né, então, mas eu vou deixar os outros... Meninas, Mônica, Lidice, Lidice, tu descongelou, a gente estava pelo menos feliz que tu tinha congelado numa pose boa, né, Mônica? O pessoal está pedindo opinião sobre o PL das fake news, a gente fala sobre isso depois, pode ficar tranquila que a gente fala também, gente, Lidice da Mata. Vamos... Sim, não dá... Está me ouvindo? Agora sim, agora a gente está te ouvindo. Tu estava nos ouvindo, Lidice? A gente está fazendo uma rodada sobre toda essa mobilização do final de semana, né, o avanço da ofensiva, o avanço da ofensiva da turma do Bolsonaro, as tochas, as manifestações fascistas, e do outro lado, esse novo momento, digamos assim, da articulação das resistências também, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. São Paulo, Rio, eu sei que Porto Alegre teve, não sei se outras capitais também contaram com protestos dessa natureza, reagindo, denunciando o fascismo, né? Está muito ruim a internet da Lidice, né, gente? Agora vamos ver se vai dar. Não sei se é a internet dela, às vezes é o problema. A gente tiveram, na Bahia não ouve. A Lidice está com a internet instável, Mônica. Vamos fazer a rodada contigo agora, Mônica Benício? Está com o som desligado, viu, Mônica? Acordou, médio. Desligado ainda, Mônica. Ó, ainda está no mute o teu microfone. Ali embaixo tem o lugar de tirar do mudo. Não está tirando. Tem que apertar. Ó, está vendo como a internet começa a nos bocotar, Lola? Gente, para o pessoal que quer ter notícias sobre esses PLs da fake news, tá? Na verdade, tramitam dois projetos de lei. Um no Senado, do senador Alessandro, e um na Câmara, do deputado Rigoni, né? Ele não é da deputada Tabata, é do deputado Rigoni, é o que me consta. Acho que a Tabata está junto, eles são do mesmo grupo político. Hoje à noite, às oito horas, a gente vai fazer uma super live com todos os especialistas com os técnicos, com a turma da Coalizão de Direitos na Internet, né? A turma do Ronaldo Lemos, do ITS, enfim, a turma que debate internet e legislação para a gente entender como se posicionar, né? A gente, evidentemente, nós somos a turma que combate com isso, eu e a Lola, né? A Lícia é relatora da CPM, e a gente aqui, eu, a Lola e a Mônica somos alvos permanentes delas, mas a gente precisa de um projeto que vá no sentido de combate a fake news e não de ampliação da censura, por exemplo. Por isso, hoje à noite, a gente vai conversar com esses especialistas. Lícia, vamos ver se agora a gente consegue, a Mônica também caiu, as duas caíram juntas. Foi só falar, não pode falar mal da Bahia, não, foi falar da internet da Bahia? Não, foi falar da internet da Bahia, não, foi falar da minha boca que eles fazem fake news depois, Mônica. Será que agora... É verdade, gente, foi brincadeira, não pode fazer isso não que a gente, porque esse negócio de fake news é sério. Lícia, vamos ver se a gente agora se escuta. bom, uma das, eu acho que uma das reações positivas desse momento, além da ida das torcidas para a rua, que é grande de participação presencial de resistência enorme, manifestações nos Estados Unidos, também, esperança de uma reação a esse modo de expressão racista naquele país que é muito forte, que é justamente uma certa tomância da opinião pública sobre os vícios da fake news, sobre o quanto ela interferiu nas eleições de 2018, mas especialmente como ela está ativa contra as pessoas em 2020. Nós temos toda a ansiedade, governadores em cada estado e prefeitos que tomaram medidas de isolamento social, já tem uma lei administrativa no Ceará, buscando lutar aquelas fake news contra a saúde nesse período de pandemia. Na Bahia, agora, também surge essa lei. O grande cuidado que nós temos que ter é para que esse movimento de contestação de news não longe a um movimento de repressão à liberdade nas redes. No entanto, acho que nós temos que refletir sobre a necessidade de alguma regulação sobre o espaço das redes no Brasil e no mundo. Me ouviram? A gente te ouviu e agora parou o teu som. Parou o teu som porque tu parou de falar, Lidze? Sim. O que eu gosto da Lidze é que a internet interrompida ela mantém um sorriso, viu, Mônica? Ela não sabe que está congelada, mas ela está sempre sorrindo. Se fosse eu, já ia estar assim, só congelando na careta de braveza. Mônica, essa é a Lidze, a Lidze tem essa, eu admiro muito essa, é a força, né, Lidze? A internet está muito ruim esses dias. Está muito ruim, muita gente utilizando, né? É muita demanda. Mônica, eu queria te ouvir um pouco sobre esses acontecimentos, como foi ontem no Rio, eu vi que vocês todos estavam acompanhando, a gente participa de alguns espaços comuns e eu queria também que tu falasse para as pessoas entenderem sobre uma vitória que nós tivemos na semana passada na quarta-feira que foi a não federalização do caso Marielle. Eu cheguei a conversar na semana passada isso com o Marcelo, com o Freixo, mas acho que é importante a gente comemorar as vitórias que nós temos também, uma a uma, né, porque a gente sente tão forte as derrotas, a gente fica, quando as derrotas caem, a gente sofre tanto, a gente interioriza, né, e a gente precisa compartilhar vitórias dentro desse ambiente de tanta, de tanta perda, perda de direitos, até da esperança às vezes, né? É verdade, Manu, a gente parece que está sempre perdendo, né, então é importante a gente falar, porque em máxima mesmo a gente se importa tanto com a conjuntura e sente tanto, e isso afeta tanta gente, né, essa conjuntura política, agora ela está, ainda mais esses tempos de pandemia, é tão dramática, mas a gente tem sempre a sensação de que está sempre perdendo, então é importante a gente falar das vitórias também, embora a questão da federalização, né, que foi jogada e a gente não ter essa federalização, ela na verdade, vitória seria se a gente já tivesse revelado aí os mandantes e as motivações, né, mas sem dúvida nenhuma foi uma vitória contra a possibilidade de um retrocesso, porque a federalização significava isso, né, abrir caminho para a impunidade, o deslocamento de competência, explicando muito rapidamente aqui para quem não sabe o que é, na quarta-feira passada, o STJ votou se ia federalizar ou não o caso da Marielle, as investigações, isso significaria deslocar a competência, quem hoje é responsável pelas investigações é o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, se houvesse a federalização, quem seria responsável ia ser a Polícia Federal, o STJ votou pelo não deslocamento da competência, pela não federalização, então o caso continua nos cuidados do Estado do Rio de Janeiro. Por que que a gente queria que o caso não fosse federalizado? Porque é óbvio que a Polícia Federal cumpre historicamente um papel muito importante na sociedade brasileira e não se trata de descredibilizar nesse lugar a importância da Polícia Federal. Agora, a questão é, em outros momentos, por exemplo, eu fui pedir a federalização, ainda em 2018, ano que a Marielle e o Anderson foram executados, mas era outro governo, embora já não fosse lá grande coisa, era outra conjuntura. agora, neste atual momento, onde o ex-ministro de segurança, ao anunciar sua demissão, diz que o presidente quer fazer interferência política na Polícia Federal, depois o próprio presidente vai a público e diz que quer, sim, fazer interferência especificamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro, inclusive para poder poupar sua família, poupar seu clã, e diz isso muito explicitamente, sem nenhuma espécie de máscara a respeito de suas intenções. menciona, inclusive, o caso da Marielle, quando ele diz que pediu para que a Polícia Federal fosse até Mossoró interrogar quem hoje é o suspeito de ser o executor, o atirador que assassinou a Marielle e o Anderson, e que tem cópia, inclusive, desse interrogatório. Então, isso não é razoável, o presidente não pode tratar a Polícia Federal como se fosse uma polícia particular, a Polícia Federal deve servir à República e não à família do presidente ou aos interesses do presidente. Então, isso tornava ainda mais sensível esse momento de federalizar ou não o caso da Marielle e uma preocupação que a gente tinha, porque hoje a gente cobra do Ministério Público, a gente chegou a 810 dias de execução de Marielle Anderson sem resposta para os mandantes e a gente pede e cobra todos os dias, só que ainda no Rio de Janeiro a gente consegue ter o mínimo de diálogo e vai seguir cobrando. O Ministério Público do Rio de Janeiro não está fazendo mais do que obrigação, parabéns por fazer o mínimo, a gente não está aqui para ficar soltando foguete, até porque não tem motivo para isso. A gente precisa e passa um de dois anos e dois meses sem saber as motivações e os mandantes disso. Então, é importante que a gente siga cobrando. Agora, existe um diálogo estabelecido, fosse isso a competência do governo federal, como é que ficaria essa situação uma vez que o presidente, sempre que questionado a respeito desse caso, tratou com desrespeito, com desdém ou foi omisso? Ele só passa a falar do caso da Marielle quando o nome da família dele é de uma maneira mencionada nas investigações. E aí, trata com desrespeito, com violência, nos discursos públicos. Isso é uma coisa que o Bolsonaro tem que é inquestionável. Ele sempre se mostrou medíocre. Foram quase 30 anos de parlamento que ele nunca escondeu que era racista, LGBTfóbico, misógeno, machista. Está aí mais do que não são textos, não são fake news, né, Manu? Tem vídeos que deixam isso de forma muito pública para quem quiser ver. Então, nesse sentido, a gente não pode nem dizer que não sabia que ele era medíocre, porque sempre teve revelado isso para a gente. Então, a vitória foi a vitória contra uma possibilidade de retrocesso, no caso da federalização, do julgamento, da federalização do caso Marielle Anderson. Então, e foi uma conquista importante, né, porque, inclusive, Manu, acho que é importante dizer, a questão de instrumento de federalização, do deslocamento de competência, essa foi uma ferramenta construída pela coletividade, pelos movimentos sociais, pelos defensores e defensoras de direitos humanos, justamente para ter isso como ferramenta contra a impunidade, né, porque tem estados que não tem de fato. Eu falava sobre isso semana passada, Mônica, até porque várias pessoas me perguntaram por que eu era contra a federalização nesse caso, porque quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos em Brasília, digamos assim, a nossa luta em geral é a federalização em função da não-ação, né, ou às vezes da ação criminosa também, de determinadas polícias, né, sobretudo nos casos concretos de violação de direitos humanos, né, os militantes são executados e nunca há esclarecimento sobre isso, então, é o que tu diz, a federalização ela foi uma conquista nossa, mas nesse caso, né, ela era, quem defendia são as pessoas tão presas, já, e isso é muito importante dizer, né, Manu, porque senão a gente fica falando contra a federalização, nesse caso da Marielle, aí parece que a gente não quer a federalização nunca para nada, inclusive a respeito do caso da Marielle, se futuramente julgarmos, né, pertinente que haja federalização, a gente vai pedir, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não, a questão é que neste momento a gente acredita que não seja o adequado a fazer, né, ao que tudo indica pelas investigações, e aí não é achismo, é de quem acompanha muito de perto as investigações, e com muita responsabilidade sobre o que está fazendo, então, mas a gente não pode falar de forma geral, porque parece que assim, ah, não, então não federaliza nunca, várias companheiras da América Latina, inclusive a Argentina, foi muito questionado isso, ela falou assim, mas Mônica, a federalização não é geralmente uma coisa que é positiva para as investigações, eu falei, mas o Brasil é isso, né, o Brasil é, já diria, o ditado não é para amadores, entender a conjuntura política do Brasil não é uma brincadeira, então, existe uma análise muito específica a respeito desse caso, né, então, se houver a possibilidade da gente ter que pedir e acreditar que a federalização é o melhor caminho para as investigações, a gente vai fazer. Agora, o deslocamento de competência foi uma conquista e construção dos movimentos sociais, dos defensores e defensoras dos direitos humanos como ferramenta contra a impunidade, mas no caso da Marielle, até agora, não parece ser o melhor caminho, não se aplica nessa situação. A respeito de todas as manifestações, Manu, que a gente tem visto pelo Brasil, ontem, aqui no Rio, a gente teve uma manifestação que foi puxada para falar especificamente também, além de toda a conjuntura, para falar especificamente dessas últimas ações que o governo do Estado tem feito, que sempre fez, mas que levou a óbito em tempos de pandemia um jovem de 14 anos que foi assassinado dentro de casa. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, muito particularmente, que é um Estado extremamente dominado pela minícia, o Estado, a política, na verdade, a polícia chega antes da política pública nas favelas e na periferia. E aí, ontem, o companheiro Wesley Teixeira encerrou o ato dizendo uma frase que eu achei muito emblemática, que ele dizia assim, nós viemos para a rua porque eles foram nos matar em casa. E é exatamente isso que tem acontecido, o que sobra para a população pobre, periférica, preta, favelada, no Brasil, hoje é ficar sufocado entre vírus e bala. parece que não há outra alternativa. E aí, o presidente, com a sua irresponsabilidade, com o seu desgoverno, faz o reforço dessa narrativa e a gente acabou antes, né, Manu, que sempre ocupamos as ruas, Lola, para poder fazer manifestação, lutar pelos nossos direitos, reivindicar a liberdade, reivindicar a democracia, o isolamento social se coloca como uma responsabilidade coletiva para a gente. E aí, aqueles que estavam indo à rua manifestar eram os irresponsáveis, inclusive pediam o fim da democracia, o que é por si só um contrassenso, né, porque você usa o seu direito democrático de manifestar e a rua de manifestação para pedir que esse direito seja retirado. Não dá muito para entender isso, precisa de uns anos de análise para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça de Bolsominion. Mas, o fato é que fomos das ruas inclusive com responsabilidade coletiva, porque, nesse momento, não há outra alternativa do que a gente fazer se não lutar incansavelmente, né, a gente tem aí o Estado matando, veja você, esses jovens que foram assassinados nas últimas semanas foram em casos inclusive onde tinham pessoas na rua fazendo o trabalho que o Estado deveria estar fazendo, distribuição de cesta básica, apoios de solidariedade, coletividade, a gente estava na rua manifestando nesse sentido e aí o Estado vem, entra e mata as pessoas, teve o caso do Alemão que foram 13 pessoas assassinadas, a gente está falando de um Estado de barbárie que ele sempre foi colocado, a gente sempre disputou que isso tinha que acabar, mas agora a gente tem um contexto de pandemia, né, aí o Marcelo Freixa, já precisava no que você falou dele e conversou, amigo querido, grande companheiro, fez um Twitter uma vez que eu achei maravilhoso, que ele falou, nós temos uma pandemia e um pandemônio no governo, porque fica descontrolado, né, e é tanta dor, e aí eu acho que é importante quando a Manu diz a gente tem que comemorar as vitórias, ainda que pequenas, porque isso, a gente é massacrado o tempo inteiro e tem que ficar lutando contra isso, se reinventando enquanto fôlego e hoje o nosso fôlego vem através da coletividade, vem através da solidariedade e aí o Estado que não faz o mínimo do que deveria fazer, ele é presente com truculência e com violência, então acho que as manifestações que marcaram esse final de semana aí ao redor do Brasil, elas são importantes no sentido de dizer que somos resistência, que a gente está fazendo isso com responsabilidade, que sempre teve, né, sobre a vida das pessoas, sobre a coletividade, e, mas é importante a gente marcar, porque senão parece que a gente só está perdendo e que vai ficar dentro de casa, calado, recebendo bala, né, sufocados, entre vírus e bala, e aí eu acho que as manifestações marcam no sentido de dizer que seremos resistência ainda em tempo de pandemia, mais do que nunca, acho que em tempo de pandemia, porque a nossa solidariedade está marcando aí um papel que o Estado deveria estar cumprindo e não está. Lola, eu estava ouvindo a Mônica aqui pensando, né, nós três temos algo em comum, vamos ver se a Litsi consegue voltar, a internet dela está instável, eu queria incluir ela nessa viradinha do debate que eu vou fazer e tudo sobre a mesma coisa, né, porque o que legitima o fascismo, o bolsonarismo, as ameaças à democracia no Brasil é o discurso que eles construíram a partir das fake news, né, então eles construíram uma legitimidade ideológica para essa pauta inexistente, né, a partir de mentiras que eles construíram de forma robotizada e não robotizada na internet. Então, assim, é tudo um assunto só, mas eu vou tentar migrar para o tema da fake news. Nós três, lamentavelmente, temos algo em comum, né, nós somos alvo, de forma diferente, mas somos alvo dessa quadrilha, né, dessa milícia virtual. Durante muito tempo, as pessoas que não compreendem sobre o que é fake news quando a gente fala, né, é muito comum, gente que gosta da gente e acha assim, ah, o Jean é frágil, por isso que ele saiu do Brasil, né, ah, porque, bom, a Lola não saiu, por que que o Jean saiu? Ou a Lola não saiu, por que que a Débora Diniz saiu? Porque cada um de nós é um, né, reage de uma maneira, tem uma rede que nos dá sustentabilidade física, emocional ou não, né, enfim, cada um tem uma história, tem uma situação, eu não vivo no Rio de Janeiro, a Lola não vive no Rio de Janeiro, né, já é uma diferençazinha básica para a proximidade com a milícia real, mas assim, eu fiquei, eu naquela, acho que foi quarta-feira, o dia da operação do STF, foi quarta, gente? Quarta ou quinta? A votação? Não, a ação do STF que levou para a busca e apreensão naquele monte de casa de gente santa. Acho que foi quarta, né? Acho que foi quinta. Quinta? Eu fiquei com duas sensações, Lola. é a operação do STF contra os mentirosos, né, criminosos do nosso país. Eu fiquei com duas sensações e eu queria ver isso com vocês. De um lado, eu juro, assim, meu coração chegou a ficar acelerado, sabe, vendo que eles estavam pegando as pessoas que a gente sabe que são as pessoas certas, né, quem é vítima sabe o papel de cada um daqueles bandidos na rede, né, então eu juro, eu senti assim, sabe aquela sensação, eu espero que a Mônica sinta isso quando descobrirem quem mandou matar a Marielle, mas uma sensação assim, de que a gente já sabe quem é, mas igual é como se, bom, todo mundo está vendo que isso existe, né, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, nossa, tem que ser com eles para irem atrás do Shams que a Lola denuncia há anos, que o Jean denuncia há anos, né, então essa sensação, de um lado mostrando, a Lidia, acho que agora conseguiu voltar, de um lado mostrando como é visível, como existe rastro para pegar quem produz fake news e crime na internet, né, e que não era feito isso antes, podia ter sido feito isso antes, mas de um lado também essa sensação de, bom, mesmo que a justiça não seja feita nos meus casos, né, eles pagarão pelos crimes que cometem de forma repetida, eu queria ouvir um pouco vocês sobre, sobre isso, assim, sobre essa sensação e também, depois a Lidia, quando a gente conseguir, sobre esse tema dos projetos de fake news que tramitam na Câmara e no Senado, que tem, digamos assim, nos alegrado, porque todo mundo agora quer resolver o tema das fake news, mas nos preocupado, porque nos dá a sensação que não adianta só a vontade para resolver, se adiantasse só a vontade, né, Lula, a gente não estava passando pelo que a gente passa, né, no dia a dia. Pois é, eu concordo totalmente com você, foi uma sensação boa, né, de que finalmente estão fazendo alguma coisa, né, mas também é uma sensação de, tá, por que tem que chegar a ministros do STF para que seja feita alguma coisa, né, porque a gente é atacada faz muitos anos, né, e nada acontece, né, então, mas eu estava lendo também uma matéria sobre o que, são várias coisas diferentes, né, primeiro que o Alexandre de Moraes estava seguindo um inquérito de março de 2019, por aí, né, e também, felizmente, ele impediu que os delegados que estavam cuidando desse inquérito fossem trocados, né, com a mudança, né, na direção da Polícia Federal, porque senão, o inquérito já teria sido jogado no lixo, né, afinal, é um inquérito para investigar, em parte, o gabinete do ódio, né, as fake news, porque são várias coisas, né, os ministros do STF, o Congresso em geral, né, a gente está falando de instituições mesmo, não só de pessoas, elas são alvos de fake news o tempo todo, a gente tem um gabinete do ódio, qualquer pessoa que está no Twitter, nas redes sociais, e eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp, né, eu nem tenho WhatsApp, agora, imagina quem está em grupos, né, de WhatsApp, imagina o bombardeio de mentiras, né, que as pessoas são, que as pessoas recebem diariamente, né, várias vezes por dia, então, essa é uma coisa, né, e fake news, principalmente na época que a gente está vivendo, numa época de pandemia, fake news matam, né, quer dizer, quer dizer, você está cheio de historinha, de cloroquina, é muito estranho, né, porque eles não acreditam na doença, mas eles acreditam na cura da doença, né, então, que cloroquina salva tudo, né, que, ah, não tem, não tem limite para as fake news, né, deles, todo dia tem alguma coisa, então, é, mas os ministros do STF, além dessas fake news, eles também estavam sofrendo ameaças de morte, e isso, eu acho que vem de vários, é, de vários grupos, né, eu não acho que vem só de um grupo, eu também, sinceramente, eu acredito que o gabinete do ódio, ele, ele é mestre em fake news, ele é mestre em, em lançar tags, né, com robôs, em, né, mas eu não acho, né, eu tenho essa ingenuidade, que o gabinete do ódio não vai mandar ameaças de morte, né, eu acho, pelos ministros do STF, nem para a família dos ministros do STF, eu acho que isso daí vem de outros grupos, inclusive chans, né, grupos anônimos, e, por exemplo, eu estava lendo uma matéria, acho que da G1, dizendo justamente que, uma das ameaças, a ministra do STF, vinha com o nome assinado, né, e eu imagino quem seja, né, é, porque o chan, um dos chans que nos ameaça faz tanto tempo, né, que ameaça o João Willis, a Débora Diniz, eu, vocês, todo mundo, eles gostam de mandar com o nome assinado, né, então, que não é ele, que é parte da gangue, ou foi parte da gangue, né, que está foragindo na Espanha agora, mas, não é ele, né, então, agora, eu tenho certeza que eles devem ter recebido várias outras ameaças de morte, também, de outros grupos, então, é difícil saber, agora, precisa ser investigado, né, não é possível que, que, as pessoas confundam isso com liberdade de expressão, né, eu, como, como você falou, Manu, eu acho importante também a gente explicar o que que, o que que a gente recebe, né, porque tem gente que acha assim, não, é, ah, eu me ofendo por ser chamada de gorda, eu não estou nem aí, eu sou gorda mesmo, né, imagina se eu vou me ofender, imagina se eu vou denunciar alguém, né, outro dia, agora, né, ontem, eu acho, uma assinatura que eu me ofendo de ser chamada de feminista, que eu sou, e de lésbica, que eu não sou, comunista, comunista também, né, e tudo mais, então, a gente não se ofende com isso, ontem mesmo tinha uma seguidora querida, né, que queria, é, denunciar um, um perfil no Twitter, que foi feito, né, acho que só para me chamar de gorda, ah, não vou gastar meu tempo denunciando isso daí, né, o que a gente denuncia é ameaça de morte, ameaça de estupro, é, o que eles fazem, de doxing, né, que é, é, descobrir os dados de uma pessoa, né, os dados, todos os dados possíveis de endereço residencial, telefone, endereço da família, né, da mãe, do pai, do irmão e tudo mais, e aí, a partir disso, é, fazer ameaças, né, então, é muito diferente você receber um e-mail, que é muito comum para as mulheres, né, receberem um e-mail ou alguma mensagem nas redes sociais, dizendo, é, eu vou te estuprar, né, isso já é bastante aterrorizante, agora, imagina você receber uma mensagem dizendo, eu sei que você mora na rua tal, eu sei onde você estuda, eu sei que você trabalha no lugar tal, e, a gente vai te estuprar, né, a gente, e depois te matar, e a sua mãe também, que mora no lugar tal e tal, a gente também vai fazer a mesma coisa como ela. Então, quer dizer, é, a gente teve uma época entre 2016 e 2018, por aí, que teve centenas de ameaças desse tipo, né, que foram abertas B.O.s em montes de lugares do país, isso aí é uma quadrilha, né, que faz isso para, para competir entre eles, para ver quem chama mais atenção, né, mas também para aterrorizar e para nos calar, né, é isso que eles querem. Então, é importante que tudo isso seja investigado, é, como você falou, né, cada um tem o seu jeito de lidar, é, eu, eu procuro sempre levar pelo lado do humor, né, então, eu não, eu não levo essas ameaças a sério, mas, é, ao mesmo tempo, eu sei que eu sou privilegiada, porque eu moro no Nordeste, né, então, eu estou muito longe disso, eu me sinto, assim, o Nordeste, eu acho que é um lugar muito especial, a gente tem, aqui 70%, né, votaram no Haddad, né, não, disseram ele não para o Bolsonaro, continuam dizendo ele não, então, se eu morasse em Joinville, uma cidade que eu gosto muito, que eu morei durante 15 anos, antes de vir para cá, né, para Fortaleza, há 10 anos, eu teria, eu ficaria certamente, ficaria muito mais preocupada, né, porque grande parte do, do, dos ataques vinha de Curitiba, que fica a duas horas de Joinville, né, e que infelizmente se tornou um grande, uma grande concentração de neonazistas no país, né, em Curitiba, então, certamente eu ficaria preocupada, agora, aqui em Fortaleza não, então, é, mas também, o Jean Wyllys, ele estava andando com escolta policial, né, fazia anos, é uma coisa, isso não é vida, né, você não poder nem sair, quer dizer, isso a gente está falando de antes da pandemia, agora não pode sair mesmo, mas nem ir à padaria, ao lado, né, sem, é, policial, isso deve ser horrível, a Débora Diniz, eu falei com ela, é, já faz um tempinho, e o que ela me disse foi muito comovente, ela falou que a primeira vez que ela teve que colocar um colete à prova de balas, ela chorou, então, imagina, né, a violência que é você ter que colocar um colete, porque você não coloca um colete à prova de balas se você não está imaginando que você pode ser alvejada, né, então, realmente, se eu chegasse nesse nível de ter que andar com segurança, de ter que andar com colete e tal, eu acho que eu tentaria sair do país também, né, mas como eu moro no Nordeste, né, então, eu simplesmente ignoro, não ignoro, né, porque eu fiz um monte de denúncias, né, um monte de B.O.s contra as ameaças, mas eu não posso ficar fazendo... A grande vitória é de colocar um deles atrás das grades, né, Lola? É, também, também, né, então, o chefe da quadrilha, né, o líder, o Marcelo, ele foi preso já faz dois anos, né, foi dois anos em maio, inclusive agora, mês passado, eles espalharam uma outra fake news com um alvará de soltura falso, né, espalharam querendo convencer a gente que o Marcelo tinha sido solto, que, né, que ele tinha alegado insanidade, e não é verdade, né, mas mesmo assim, você gasta tempo, você tem que consultar suas advogadas, pedir para elas olharem, né, isso daí é verdade e tal, falar com a polícia, né, quer dizer, uma delas falou com a polícia, a polícia falou, não, esse alvará é fake, e a gente vai ter que investigar também quem está fazendo um alvará fake, porque isso aí também não é legal, né, então, cada coisa desenrola outras, né. Nossa, na hora que eu ia passar a palavra para a Lidia, se caiu a conexão dela. Mônica, a gente, com relação às fake news e à Marielle, assim, sempre me impressionou, na verdade, tem relação muito com o que a gente está vivendo agora, né, Lola, quando a gente olha, assim, as coisas relacionadas a Lola e a mim, é muito forte a questão de gênero, né, esses grupos organizados que ficam nesses chãs, eles são grupos que odeiam as mulheres, às vezes as pessoas pedem para eu resumir, eu resumo com essa frase, né, eles me odeiam porque eu sou mulher, porque eu sou uma mulher que não se encaixa na masculinidade deles, que é essa masculinidade frágil, né, então, eu... E feminista também, né, eles têm um voto ainda maior. Claro, porque isso, isso expõe a fragilidade da masculinidade deles, né, então, uma mulher que consegue ter uma relação com o cara, a Lola sempre fala, né, eles odeiam porque eu sou uma gorda casada, né, não é, que eles odeiam, odeiam a ideia de que ela é uma mulher feliz, realizada, que aceita o próprio corpo, porque tem um homem que a ama, que divide a vida com ela, quem é esse homem que é um traidor, né, dessa masculinidade fragilizada, né, então, assim, eles nos odeiam muito, mas quando a gente foi fazer o episódio, para quem não conhece, a gente tem um instituto, e se fosse você, né, e esse instituto fez alguns episódios com vidas de pessoas, justamente para tentar mostrar isso que as pessoas perceberam quando viram as coisas do Alexandre de Moraes, agora, né, o que que é a nossa vida, e com o caso da Marielle, me impressionou muito, assim, quando a gente ficou estudando, montando o roteiro para gravar, que, óbvio, né, existe a questão de gênero, existe a questão da orientação sexual, mas a principal coisa era o racismo, né, e um racismo que é reproduzido, e a gente identificou esses casos, na indústria de fake news, para legitimar a violência do Estado do Rio de Janeiro, então, assim, foi o mesmo, o mesmo racismo que justificou, tentou justificar com fake news a morte do João Pedro, né, tinha droga no quintal, ele próprio era o traficante, essa era a versão, né, então, que é incrível, quer dizer, a menina que morreu jogando vôlei, virou traficante, ela estava dentro da escola jogando vôlei, né, o menino indo uniformizado para a escola, que inclusive a gente se encontrou junto com a mãe dele num dos atos da campanha eleitoral no Rio de Janeiro, o menino indo para a escola uniformizado, oito anos, era traficante, né, então, existe uma violência, assim, muito veloz da indústria de fake news para legitimar os corpos que morrem na periferia, né, como se todos fossem envolvidos com o tráfico, que se reproduziu na história da Marielle, né, quando eles tentaram com muita velocidade, lide-se toda hora que eu vou te passar a palavra, tu cai, mulher. Eu já vi, eu já peço desculpas, e não, eu tô com pena que a gente não tá te ouvindo, porque tá cheio de coração pra ti aqui, lide-se coração, lide-se flores, e aí a gente não consegue ouvir a lide. Eu te agradeço muito. Não era isso, Mônica, assim, essa coisa da profanação eterna do corpo da Marielle é muito vinculado com esse esforço pra legitimar a violência do Estado, né, passa por isso também, né? Não, sem dúvida, Manu, e uma das primeiras pessoas, na verdade, que você foi a primeira pessoa que conversou comigo a respeito das fake news da Marielle, e aí aproveito o parênteses pra mandar um beijo pras minhas advogadas que cuidam dessa questão das fake news, essa Maria Ebbing, que são, assim, incansáveis, porque é muito doloroso, né, e as fake news, elas vêm com requinte de crueldade, num caso de uma mulher que foi assassinada. Agora, é impressionante como é justamente o que você estava falando, a fake news, ela cria uma espécie de narrativa quase como se fosse pra legitimar ou justificar a violência, né, que a pessoa está sendo colocada ali, no caso da Marielle, assassinada. Então, as primeiras fake news, por exemplo, da Marielle, vinham com uma coisa assim, ué, mas não era defensora de bandido? Como se fosse, ué, você não defendia bandido? Tinha mais é que morrer mesmo na mão de bandidos, né, tinha muita dessa narrativa criada. E, óbvio, os primeiros ataques, eles vêm, assim, muito colocados, muito marcados pela questão do racismo. Como é que essa mulher preta ousa, né, que se fez campanha e se elegeu colocando no seu lugar de mulher preta favelada? Isso era a máxima da identidade da Marielle na construção política dela, reivindicar o seu lugar de mulher preta favelada ocupando um espaço de poder. Como é que essa mulher preta favelada ousa ocupar o espaço de poder, o espaço da política institucional? Né, então, assim, o assassinato da Marielle, ele vem com o recado político, né, de que não quer uma sociedade que está ali colocando, que é capaz de, um grupo político é capaz de assassinar como maneira de fazer política, dizendo para a sociedade como um todo que não quer pessoas como a Marielle ou pessoas com o que a Marielle representa enquanto ideia, enquanto símbolo de resistência, enquanto sua essência ali, defensora de direitos humanos, que estava na pauta LGBT, falando sobre o fim do genocídio da juventude negra, não quer esse tipo de gente ocupando espaço de poder. Esse é o recado político que está colocado no assassinato da Marielle. E aí, as pequeninos, ela... Diga, Manu. Não, pode dizer. Não, não, eu ia passar a palavra para a Lidia, eu não vi que estava terminando ainda, mas, perdão. Não, mas então, para concluir isso, as fake news, ela vem com esse requinte de crueldade como se fosse capaz de construir uma narrativa que legitima ou justifica essa violência. E aí, a gente tem as primeiras vítimas, inclusive, são as pessoas que são expostas a esse conteúdo falso, mas depois elas se tornam autoras, porque elas passam a reproduzir isso. E aí, a gente tem que falar de um espaço que é o espaço virtual, que parece que pode tudo, porque não tem lei. A princípio, as pessoas se sentem assim, como se não fossem capazes de responderem por aquilo que está fazendo, porque, afinal de contas, quem cobra? E aí, eu acho que é importante a gente tocar os processos no cão jurídico mesmo de responsabilizar essas pessoas para não parecer que a internet é essa terra sem lei que vale tudo, inclusive, esse tipo de violência que é tão doloroso, porque as pessoas compartilham coisas como se fosse meme sem ter a responsabilidade, o compromisso de entender o que isso causa na coletividade, como essa mensagem é colocada no pós, para quem está recebendo. E aí, a gente tem que aproveitar que a internet se estabilizou para ouvir essa mulher maravilhosa. mas eu queria só te perguntar, queria só aproveitar para te perguntar, Mônica, porque eu tenho essa curiosidade, na época do assassinato da Marielle, que veio uma enxurrada de fake news instantaneamente, o PSOL processou, disse que iria processar várias pessoas, e aí você também processou, como que foi? Teve resultado já dessas ações? Como que está isso dos processos? A gente tem uma série de processos encaminhados a respeito, de responsabilizar essas pessoas que disseminam fake news, mas um muito emblemático é contra uma desembargadora, que é, até não sei o nome dela aqui, que eu nunca lembro, que eu faço questão de esquecer mesmo, mas enfim. Ah, todo mundo sabe quem é, aquela louca. É, ela é uma criminosa acostumada, ela faz vários crimes repetidos. Exatamente. E aí a gente tem que falar desses casos emblemáticos, porque assim, como representante, uma figura pública, uma pessoa que tem aí um determinado lugar de poder nessa sociedade, tem que ser responsabilizada pelo que faz. E aí a gente busca, inclusive, aqueles também que estão aí disseminando aleatoriamente, sem o compromisso, sem responsabilidade disso. Então tem, agora o processo contra a desembargadora, ele está caminhando, eu fiz, já foram tentativas de vários acordos, eu faço questão de não aceitar nenhum, eu quero mesmo que o processo chegue até o final, não tem acordo, a memória da Marielle não está à venda, não tem valor que possa ter justificado isso, terá que responder e ser responsabilizada pelo que fez sim. Então, existem o processo em andamento, vários, não tem ainda nenhum concluído, para te responder objetivamente. Lidzi, eu queria te ouvir, eu e as pessoas várias me mandaram perguntas sobre isso, sobre os próximos passos da situação da CPMI, das fake news, porque tu está ali de relator, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, é um lugar muito difícil de estar, porque não é um tema fácil, envolve diversos tipos de crimes diferentes, não são assim, as pessoas olham e acham que é uma coisa fácil, só superficialidade, elas não enxergam o que está por trás, a raiz dos problemas, então eu queria te ouvir sobre isso, vamos ver se a gente consegue agora. Não deu, será que... Eu me aproximo da câmera e mostro para todo mundo que eu estou com uma espinha enorme na ponta do nariz, olha a Mônica, sabe, hábito de gente mais velha, Lola, eu me aproximo para ver se eu estou escutando melhor a Lidzi, né, porque eu estou com fone, a pessoa está de fone, né, mas vamos compartilhar os limites, eu passo assim para ver se eu estou com uma espinha enorme. É, não é? Vamos ver, eu não estou vendo, mas eu estou escutando. Acho que não, né, gente? Não dá nem para ver, Manu, não dá para ver. É porque, Lola, eu vou te falar, eu aprendi a maquiar na quarentena, Lola, sabe? Não dá para ver, não dá para ver não, Manu. Nem quando se aproxima, não dá para ver não. Não, eu pareço a rena, quando eu fazia capoeira, meu apelido era rena, porque eu ficava com a ponta do nariz vermelho, mas era de calor, agora é de espinha mesmo, é a idade, né, gente, adolescente, hormônios, hormônios da quarentena. Ô, meninas, eu quero, estou muito feliz que eu conversei com vocês, né, vocês sabem que a gente fica, esse processo todo do isolamento, ele é um processo que nos torna vulneráveis em vários aspectos, né, a gente que conhece a vulnerabilidade do povo, que sabe que a gente está no alto de privilégios, né, porque tem casa, tem comida, mas fica com ansiedade de não poder lutar na proporção que quer, também para minimizar a vulnerabilidade dos outros, porque a gente acredita na luta coletiva, né, então esse café, ele também serve para eu encontrar pessoas que animam a minha luta. Eu quero agradecer muito vocês por essa manhã maravilhosa, vocês são demais, viu, muito obrigada pela luta de vocês, por esse sorriso no rosto. Obrigada a você, Manu, né, e Mônica também, e a Lídia, que está por aí, coitada, né, mas é ótimo, porque a gente realmente fica muito isolada, não vocês, né, vocês devem estar fazendo live 24 horas por dia, né, mas vocês fazem live o tempo todo, mas eu estou tentando não fazer muitas lives também, eu tenho que fazer, eu abandonei meu canal no YouTube, tenho que fazer algumas coisas, dá um desânimo muito grande, sabe, assim, toda a pandemia, e a situação política também, que a gente vê que não anda, quer dizer, o Bolsonaro toda semana tem pelo menos uns dois escândalos, né, que, numa condição normal, derrubariam o presidente, né, e aí, ele continua, então, dá um desânimo realmente muito grande, né, porque a gente realmente tem dois vírus no país nesse momento, né, não é só um, realmente tem o presidente também, então, é horrível. Mas não desanima não, Lola, esse seu senso de humor é muito maravilhoso, a gente precisa disso, a gente precisa fazer política desse jeito, que é com afeto, com alegria, porque senão parece que a gente está sempre nesse limbo, da coisa da tristeza, a gente vai ser resistência, mas a gente vai fazer isso da maneira como a gente sempre fez, né, com o sorriso no rosto, que é hoje não mais possível com os abraços, mas lutando para que isso seja possível, ou mais brevemente, esse seu senso de humor é muito maravilhoso, gente, eu adoro isso. Obrigada, meninas, eu quero fazer um pedido para a galera que está nos assistindo, compartilhar nas suas redes, né, a gente sempre faz isso porque tem uma turma que está trabalhando nessa hora, tem outra turma que está dormindo, né, Mônica Benício, a turma, a turma sempre passa à noite, à noite pensando no Brasil, e lendo, e é uma forma também da gente subverter o algoritmo, sigam também a Lola, a Lola tem um perfil no Twitter muito ativo, a Mônica tem um perfil no Instagram muito ativo, cada um tem uma característica de redes aqui, acompanhem o trabalho da Lidze na CPMI das fake news, a Lidze tem sido imprescindível, né, ela é dessas mulheres que vieram antes, que nos honram, nos alegrem, vamos ver se a gente consegue te ouvir, Lidze, agora, no final, eu estava desligando a live, a Lidze entrou, agora vai dar, vai, agora vai, vai, correndo para dizer o seguinte, essa discussão sobre a fake news na internet é importantíssima, ela é um valor indispensável da discussão democrática no Brasil de hoje, pessoas como Manuela, como Marielle, como Lola, como Jean Wyllys, que sofreram, que foram vítimas disso no início desse processo, e que não conseguiam praticamente convencer os outros de que isso estava existindo, era desesperador, agora fica mais claro, e com a pandemia ficou mais claro ainda os efeitos nefastos que estas fake news podem fazer à vida em sociedade e à democracia. Você que está no Ceará, que no Ceará tem uma rede organizada, o Estadão falou sobre isso esse fim de semana, não é? Nós vamos continuar convivendo com isto, como você disse, vitimizando pessoas e mais pessoas, dando a impressão que o espaço da internet é essa terra sem lei, é um faroeste americano, ou nós vamos tentar partir para regulamentar isto? Aí entra um outro debate, que nível de regulamentação é possível? Porque isto vai se transformando, quando nós falávamos de regulamentar ser contra o anonimato na rede, ela era bastante anônima, as fake news. Hoje não. Hoje elas já são cometidas por CNPJs, por blogs, que são instrumentos, dão a senha, constroem a notícia falsa, ou seja, a desinformação do dia. Então é preciso atualizar o debate o tempo inteiro, mas é preciso também ter uma disposição de discutir que a liberdade de expressão na rede tem que ter uma limitação, tem que ter uma responsabilização, a responsabilização de quem cria, de quem dissemina, e ver que nível de participação tem também as plataformas misto. Temos até saudade do tempo em que reclamávamos do monopólio das comunicações no Brasil por uma só empresa de comunicação, de TV e rádio. Hoje nós somos dominados por megamonopílios, megamonopólios de comunicação, com suas sedes fora do nosso país, e que não estão dispostos a respeitar lei de país algum, querem apenas a referência das leis do seu país. Isto também é um novo desafio para nós. Qual o limite da nossa relação com essas mega empresas que fazem esse extraordinário monopólio de comunicação no mundo? Então, creio que esse é o desafio do momento. A democracia moderna passa por nós darmos um bom tratamento a isto, senão continuaremos sendo vítimas, dados perdendo vidas, como estamos perdendo na pandemia, para esses grupos minores, fascistas, que vai ser a maioria. Caiu de novo o áudio da Lidze, né, Gurias? Para vocês também? Bom, pelo menos a gente conseguiu ouvir um pouco a Lidze, a conexão está frágil em vários pontos do país, eu vou tentar conversar com ela de novo essa semana. Quem assistiu a live hoje, 8 da noite, a gente vai fazer uma super live em todas as redes, só para tratar dos projetos que regulam as fake news, o que tramita no Senado e o que tramita na Câmara, ouvindo especialistas, para que a gente entenda as razões pelas quais nós queremos melhorar esse projeto. Vamos ver se a Lidze consegue entrar para nos dar tchau, mas eu acho que não. Vê se tu consegue nos dar tchau, Lidze, quer a tua conexão? Não. Não deu mesmo. Gente, brigadíssimo. Boa semana para todas vocês. Obrigada por compartilharem amanhã, uma parte da manhã comigo. Tchau. Bom trabalho. Fiquem bem. Tchau, gente. Beijo. Obrigada por acordar, Mônica. E Loura, obrigada por participar de uma live. Lidze, que foi impressionante para a gente. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até mais. Tchau.